Fixa em mim os teus olhos e verás a joia rara Homem que tudo pode e qualquer coração dispara Não vês que ficar comigo é futuro garantido De chamar-me de convencido Sei que tudo posso Me aceita agora, vais viver vida Está tudo dito porque é que tu meias Diz-me os teus sonhos que eu vou realizar Uma outra pra enganar Esse troco não vai pegar Pois aqui não apanhas nada Vai, vai, vai Procura outra pra enganar Esse troco não vai pegar Já estou fora do teu blá, blá, blá Vai, vai, vai Procura outra Fala sério Deixa disso Eu sei que tu estás louca pra aceitar Enganaste o meu respeito Pois aqui não apanhas nada Com esse nariz em cima tu bateste a porta errada Melhor as tuas dicas que eu não sou dissimulada Nem sou uma atrapalhada Nem sou uma atrapalhada Vai, que já parece Pensas que podes porque tens posses No fundo nem vales o que tu comes EleЬne Não Procura outra E acredite em ti Procura outra pra esqueitar Eu sei que tuermos ou quella Seu minuto ou outra E você quer que ti não apanhas nada Vai, vai, vai Procura outra pra esqueitar Tu mais é quem desaparecer Cuidado com o que vais fazer Com essa tua arrogância Não chegas longe E pões tudo a perder Desaparece Tua presença aborrece Vai, vai Procura outra que acredita em ti Procura outra que acredita em ti Esse troco eu não vou pegar Hoje aqui não vai me enganar Vai, vai, vai Procura outra que acredita em ti Procura outra que acredita em ti Esse troco eu não vou pegar Já estou faltado, não vou pra lá Vai, vai, vai Procura outra que acredita em ti 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 Obrigado.